Mas, infelizmente, uma idosa acabou caindo no golpe de um estelionatário. Mais uma, né? Vamos ver. Olá, Rude. Olá a todos que nos acompanham. Ao conferir o extrato bancário, a idosa descobre várias compras sem a sua permissão. Compareceu a delegacia, a vítima, ou a senhora de 81 anos, informando que tem um cartão de crédito e débito, a qual é titular em uma agência aqui da cidade. Sendo que, na data de ontem, constatou que suas finanças não estavam corretas. Momento em que, ao verificar o extrato de sua conta, percebeu haver várias compras que não foram efetuadas pela mesma. Informando ainda que não emprestou o seu cartão, assim como não forneceu a sua senha a ninguém. Ao procurar, o banco foi orientado a registrar a ocorrência para o possível reembolso. As compras aconteciam desde 17 de nove de 2021. E foram realizadas 10 transações. A última foi no dia 3 de janeiro de 2022. E os valores variam entre R$ 50 a R$ 163,00. Sempre valores menores, certo para não despertar atenção. O total do prejuízo somou R$ 664,66. Diante dessa situação, a vítima, então, procurou a delegacia para registrar a ocorrência para que seja tomada as devidas providências.